Vem a ver agora, ou vem a ver agora Vem a ver agora, ou vem a ver agora Vem a ver agora, ou vem a ver agora Vem a ver agora, ou vem a ver agora Vem a ver agora, ou vem a ver agora Vem a ver agora, ou vem a ver agora Tchau. Tchau.